Primeiro tempo, 0x0, virou o placar, o Santos com empate saía da zona de rebaixamento, estava bem postado em campo, principalmente a questão defensiva. Por que que deu a desarrumada no segundo tempo, toma um 4x0, que eu imagino que seja muito prejudicial, principalmente pela questão da confiança, a equipe tentando sair da zona de rebaixamento e um momento ruim no Campeonato Brasileiro? Primeiro, a gente tem que pedir desculpa para o nosso torcedor, não só por esse jogo, mas pelo turno todo que foi, porque até o momento nós não estamos sendo dignos de vestir a camisa do Santos, uma camisa com história, então a única coisa que nós temos que tirar desse jogo e de todos que ficaram para trás nessa primeira volta, são lições. Nós temos que corrigir aquilo que foi feito de mal, porque agora nós temos mais um turno pela frente, nós temos que dignificar essa camiseta, porque quando nós vestimos isso, nós carregamos história, carregamos títulos, carregamos tudo. E no momento não estamos sendo dignos disso. Então nós temos que trabalhar, se nós estamos dando 100%, temos que dar mais ainda, porque não está sendo suficiente. Nós fizemos uma primeira parte ali defensivamente compacto, sem sofrer gols, só que sem bola, não jogamos, tínhamos que ter jogado mais. Somos o Santos, a gente não tem que vir para um jogo para empatar ou para conquistar um pontinho fora de casa. Nós temos que entrar em campo e vencer. Nós temos que melhorar e parar de cometer erros infantis, como foi o que aconteceu hoje, porque o jogo se descarrilhou, por isso, erros infantis, que não podem ser cometidos. Temos 19 jogos aí pela frente, tem que ser dado uma volta, e nós vamos dar uma volta, todo mundo junto, tenho certeza, no final do campeonato, mas vamos estar comemorando todo mundo. Obrigado. Está certo. Está aí o João Basso.